Olá, boa noite. A escola e a fé. Hoje o Panorama debate os possíveis reflexos da decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou o ensino religioso confessional nas escolas públicas. Vamos discutir o que muda na educação quando uma instituição de ensino decide determinar a crença que será ensinada em sala de aula. O que pensam professores e alunos? E qual a diferença em relação às escolas privadas? Veja também, governo anuncia venda de ações do Banrisul. Hospitais da capital realizam ações de combate ao câncer de mama durante o Outubro Rosa. E toda a movimentação aqui na Jornada Nacional de Literatura em Passo Fundo. O Palácio Piratini anunciou a venda de 49% das ações ordinárias do Banrisul. Com isso, o controle acionário do banco vai permanecer nas mãos do Estado. E a previsão é de que as operações estejam concluídas até o final do ano. Projeções do mercado indicam que a oferta pública pode render mais de R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos. Na operação, o governo vai vender 49% das ações ordinárias do banco, que dão direito a voto. Na negociação anterior, feita em 2007, foram vendidas apenas ações preferenciais, que não conferem este direito. Mas para o governador, a nova negociação não afeta o caráter público do banco. O Estado mantém 51% das ações e preserva a condição do Banrisul como banco público a serviço dos gaúchos e da nossa economia. Portanto, que ninguém venha a duvidar desse processo, porque se mantém inalterada a postura do banco como banco público do Estado do Rio Grande do Sul. O governo também irá vender 7% das ações preferenciais, que não tinham sido negociadas em 2007. Ao todo, serão comercializadas 128 milhões de unidades acionárias. Mas o governo evita fazer uma previsão de quanto isto pode gerar de fluxo de caixa. Há possibilidades e mecanismos legais para nós definitivamente utilizarmos desses recursos para apontar para uma realidade diferente desta angustiante que nós estamos vivendo agora. E isto vai trazer seguramente reflexos nas áreas mais importantes e estratégicas, conforme anunciou o governador. Na área da educação, na área da saúde, na área da segurança. E certamente vai poder se fazer sentir também, muito provavelmente, nas questões que dizem respeito aos compromissos mais importantes do Estado, em especial aquele que é o mais prioritário de todos, a folha de pagamento. O governo deve ainda estruturar a operação e depois fará uma rodada de divulgação para só depois realizar a venda. E a partir de 9 de novembro, quando for divulgado o balanço do terceiro trimestre do Banrisul, nós vamos ao mercado fazer a rodada de informações, que é o roadshow, com os agentes do mercado, com os investidores, que são os bloopers que representam os investidores, as corretoras, que lideram, que têm carteira de investidores. E o investidor individual também pode ser, sem problema nenhum. E a partir daí, até o final do mês de novembro, a operação vai ser desenhada, vai ser provavelmente liquidada. Conforme o governo, esta operação não precisa ser autorizada pela Assembleia Legislativa e não tem relação com o plano de recuperação fiscal do Estado, que está sendo discutido com o governo federal. O Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região criticou a venda das ações do Banrisul. Demonstrando preocupação com a decisão do governo, a entidade afirma que a operação vai enfraquecer o banco, pela maior participação do mercado na instituição financeira. O Supremo Tribunal Federal autorizou as escolas públicas a escolherem a religião que vão ensinar aos seus alunos. Especialistas alertam que quase não existem cursos de licenciatura para o ensino religioso, o que pode criar problemas. E entre os desafios, está também integrar os estudantes que tenham crenças diferentes. Veja a frente da nossa vontade. O ensino religioso está previsto na LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. A disciplina é ofertada no ensino fundamental e a matrícula do aluno não é obrigatória. A lei considera a religião parte integrante da formação básica do cidadão, assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil. E veda o proselitismo religioso, ou seja, a lei proíbe a doutrinação. Pela decisão do STF, o ensino religioso nas escolas públicas pode ter, sim, caráter confessional. Ou seja, as escolas podem seguir os ensinamentos, costumes e rituais de uma religião específica. Também fica autorizada a contratação de religiosos para ministrar aulas. Caroline Garcia é analista de entretenimento e treinamento. Ela, o marido e os dois filhos se autodeclaram pagãos, mas isso não significa que não tenham religião. Eles têm influência druida, celta e também kardecista. O ser humano usa a religião para explicar o inexplicável desde os primórdios dele. E através da religiosidade, através da maneira como a pessoa se relaciona com o inexplicável, aí tu vem trazendo filosofia, antropologia, até a sociologia, o comportamento social, normativo da pessoa. Mas pelo fato de acreditarem nos valores humanos que a religião reforça, a família é contra o caráter confessional dado ao ensino religioso pelo STF. Se um colega meu é de uma religião diferente da minha, eu vou respeitar de qualquer jeito. Mas eu também não sou obrigado a ficar aprendendo sobre aquilo. Se eu sou de outra religião, eu vou querer aprender sobre aquela minha religião. Eu acho errado, porque cada um tem sua religião. E uma escola só, para católicos, é muito errado. Porque a gente vive num país que tem liberdade para ser da religião que tu quiser. Professor de Teologia e Filosofia da Escola de Humanidades da PUC, Bruno Birk, é bem pragmático quanto à decisão do STF. Ele lembra que não existe licenciatura para o ensino religioso. Outro problema vai ser evitar que os envolvidos superem o fundamentalismo religioso. A preparação profissional também depende da sociedade e também das instituições superiores como tal. De fato, nós não temos, ou muito poucas iniciativas, de termos licenciatura para professores de ensino religioso. E o ideal seria realmente encaminhar para isso, de formar pessoas com habilidade em termos de trabalho na educação e também de ter o conhecimento das tradições religiosas. A vice-presidente do CEPERS é taxativa. Segundo ela, a decisão do STF é um retrocesso. Nós entendemos que a religiosidade de cada um deve ser respeitada. Agora, a escola não pode servir a uma religião, porque tu limita o conhecimento apenas a um viés. E ainda mais porque tu possibilita que religiosos, que nem sempre têm a formação didático-pedagógica, entrem para dentro da escola para fazer proselitismo religioso. A decisão do STF não muda o caráter facultativo do ensino religioso. O aluno pode escolher assistir ou não às aulas. A decisão do STF certamente gerou muita polêmica. E para falarmos sobre o assunto aqui no Panorama, eu recebo agora no estúdio Janete Cavalcante, que é assessora de ensino religioso do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação do Estado e presidente da Associação de Professores de Ensino Religioso do Rio Grande do Sul, e Renato Machado, coordenador dos cursos de Pedagogia e Teologia da Universidade La Salle. E você, de caso, o que pensa sobre o assunto? Mande a sua opinião para a gente com pergunta nas nossas redes sociais, nos contatos que aparecem aí na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Bom, acredito que a maior preocupação das pessoas seja em relação à laicidade, né? Como é que vai ficar isso? Somos um país laico, mas vão ter algumas crenças aí que vão estar sendo ensinadas em escolas. Qual é a posição da Seduq, Janete, em relação a essa decisão do STF? A decisão do STF nada muda em relação ao que nós temos no ensino religioso no nosso Estado. Na verdade, o nosso ensino religioso, o ensino religioso que é difundido pela Seduq, é o interreligioso. Sim. Ou seja, sem fazer proselitismo, há nenhuma confissão religiosa respeitando o direito ao aluno do conhecimento. O professor, ele é preparado, ele tem as formações, onde ele é orientado para que não haja essa questão dele puxar para a sua própria religião. É diferente do confessional, então. Exatamente. No meu caso, eu sou católica, não é? Mas na hora em que eu tenho até, eu devo dizer na minha sala de aula, eu sou católica para que meus alunos possam, a minha religião, para que meus alunos possam dizer as suas religiões. Mas no momento em que o ensino religioso, interreligioso, começou a ser colocado realmente, efetivamente, nas escolas públicas, aquele aluno que tinha uma confissão religiosa que não era muito, era mais deixada de lado, ele teve a liberdade de falar o seu próprio credo e aí respeitado pelos outros. E é estudado tudo dessa forma. Sim. Renato, como é que tu vê essa questão aí? Dá para manter essa laicidade com essa proposta do STF? Pois é, eu estranhei bastante esse voto do STF. A primeira impressão que eu tive é de que eles não estavam conhecendo muito bem a matéria que eles estavam votando. Sim. Porque ensino religioso, da forma como a gente concebe, como área de conhecimento que trata do fenômeno religioso, ele, de forma alguma, vai ferir a laicidade de um Estado laico. Não tem como. E aí entra uma questão que é de falta de formação e de informação já de tempos. As pessoas simplesmente não sabem do que se trata o ensino religioso. Vamos explicar então como é que é. Sim, vamos lá. O que se ensina? É a história da religião? É a filosofia daquela religião? Como é que é ensinado? Não só. A gente parte, primeiro, de uma grande base chamada fenômeno religioso. que é uma constatação já feita pela antropologia, enfim, há muito tempo, de que toda a sociedade humana tem os seus costumes religiosos, tem suas crenças, seus conjuntos de crenças e assim por diante. Isso é a primeira coisa. E tem a sua espiritualidade? Não, exatamente, exatamente. Que é derivado, os conjuntos de crenças são derivados da espiritualidade, né? Sim. Eu estou partindo do superficial para chegar no profundo. Quer dizer, essas questões todas derivam de algo que é humano, que é a nossa dimensão transcendente, né? Então, o ensino religioso, ele precisa tratar da questão do fenômeno religioso, trabalhando em três dimensões. Primeira dimensão pessoal, a pessoa se entender como ser religioso, independente dela ter ou não uma confessionalidade. Confissionalidade, exatamente. Então, ela é um ser religioso. É ser religioso porque ela busca um sentido último para a vida. Nós somos seres religiosos porque nós apostamos a nossa vida em algo que nos dá sentido e isso é um ato de fé. Nós ritualizamos a nossa vida. Então, isso é religião. Então, esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é a questão de conhecermos as estruturas religiosas formais que nós temos na sociedade. Nós precisamos conhecer e diferenciar igrejas, tradições religiosas. E isso é altamente necessário porque nós sempre tivemos a presença dessas instituições na sociedade e poucas vezes nós entendemos realmente do que essas religiões tratam, de onde elas partem e assim por diante. E um terceiro aspecto, que é um pouco mais complexo, é nós identificarmos as forças religiosas, as características religiosas da nossa cultura. A nossa cultura está embasada na religião, mas a religião aparece indiretamente na cultura. Em que espaço a gente trata isso? É no ensino religioso. Não é na aula de história, não é na aula de filosofia, sociologia, nem nada disso. O ensino religioso é o espaço para tratar disso aí. E no Brasil nós temos cerca de 140 confissões, crenças diferentes. Essa questão então de termos a possibilidade de termos religiosos ensinando essas crianças, como é que vocês veem essa questão? No Estado não pode. Não pode ser uma pessoa estranha ao magistério, ter acesso aos alunos, tem que ter uma licenciatura. Então, no caso do professor do Estado do Rio Grande do Sul, ele entra, como não existe uma licenciatura em nosso Estado, e é uma coisa que poderia se pensar as universidades em fazer, como não existe uma licenciatura, o professor que tem uma licenciatura, ele se compromete a fazer formações dentro do ensino religioso, não pode ser catequético, dentro, por exemplo, pela própria APER, Associação de Professores de Ensino Religioso, o CONER, o Conselho do Ensino Religioso, as universidades, formações de cursos de ensino religioso propriamente dito, e dá a ele a possibilidade de desenvolver os temas dentro da sala de aula. No Estado, nós temos como o nosso fundamento para os temas que vai ser tratado no ensino religioso, o PCN criado pelo FONAPER. Então, é dividido em cinco grandes eixos o ensino religioso, e esses cinco grandes eixos a gente tem cultura e tradição religiosa, teologias, textos sagrados, ritos e etos. Então, ali é desenvolvido todo o programa do ensino religioso, respeitando todas as confissões religiosas. Então, é dessa forma que o professor é orientado e é preparado para as suas aulas. Trabalhar em sala de aula, né? Exatamente. E uma coisa, Fernanda, que é interessante, é quando a gente escuta o depoimento de professores que dizem, poxa, depois que eu aprendi, eu entendi o que é o ensino religioso, interreligioso, eu me sinto com vontade de largar a minha licenciatura, porque a gente entra no Estado, eu sou concursada também, a gente entra no Estado pelaquela licenciatura que nós temos, mas quando o professor se aprofunda e se apaixona pelo ensino religioso, porque é apaixonante o ensino religioso, e como a gente vê a mudança dos nossos alunos, ele diz, poxa, se eu pudesse, eu largava a minha disciplina para ficar só com o ensino religioso. Quer dizer, veja que isso é muito. Sim, tem uma mudança aí de... De comportamento, de posicionamento, de tudo isso. E a gente é um país católico, o país mais católico do mundo, né? Estima-se que sejam mais de 120 milhões de fiéis que se declaram católicos. Como é que fica essa questão do risco mesmo, né? Seguindo essa decisão do STF, de virar uma catequese, inclusive pensando naquelas religiões que são preteridas, religiões africanas e muitas outras que a gente sabe que ainda são marginalizadas, né? Como fazer esse balanço aí funcionar com essa decisão do STF? Eu posso dizer o seguinte, que no Estado, nas escolas estaduais, quando antes que era catequético, realmente chegava-se lá e dizia, é confessional no caso, catequético, não é confessional. Sai os alunos católicos, ficam aqui, os evangélicos vão para lá. Mas dentro desse mundo do universo da sala de aula, só não existia essas duas e só não existia o cristianismo, né? Só as religiões cristãs. Os outros ficavam calados, principalmente as religiões afro. Eles não tinham a coragem de dizer, até porque sofreria bullying dos colegas. Exatamente. Com o ensino religioso interreligioso, a gente percebe que há uma mudança. Como eu te falei anteriormente, na hora que o professor diz a sua religião e cada um fala sua, aquele aluno que antes tinha vergonha de usar a guia, botava por dentro da roupa, escondia e tal, ele agora já se diz, sou da Umbanda, não tenho religião, sou da religião. Quer dizer, eles agora falam das suas religiões e escutam o conhecimento das suas religiões e passam a ter a ser valorizado. Então, as religiões afro-brasileiras, na escola pública, ela é valorizada. Então, não existe esse perigo se a gente continuar na linha que nós temos. Professor, gostaria de comentar essa questão. Nós temos, o ensino religioso, ele se caracteriza por ser um espaço de diversidade e alteridade. Exatamente porque ali se exercita a questão da convivência com aquele que é radicalmente diferente de mim e o diálogo com esse diferente de mim também. E nós aqui nos encontramos com muita felicidade aqui para esse programa, fazia muito tempo, somos fruto da mesma formação de ensino religioso. Quantas vezes que nós falamos e estudamos questões como o diálogo interreligioso, o ecumenismo, e aqui a gente pode dizer que Porto Alegre tem isso muito bem fortalecido, com grupos muito ativos nesse sentido, onde a grande questão, tanto do diálogo entre diferentes religiões quanto das diferentes igrejas de determinada religião, nunca é a gente comparar uma religião com a outra e ver quem é que está certo, mas qual é a agenda comum que essas religiões têm? Quais são os grandes problemas em comum que nós temos como sociedade e como cada tradição religiosa pode se engajar nesses problemas? Esse espaço, e aí eu vou insistir de novo, vou repetir o que eu disse, esse é um espaço que o ensino religioso tem. O ensino religioso vai trabalhar exatamente com essas demandas todas e nenhuma outra disciplina vai poder trabalhar com isso, porque é essa área de conhecimento que trabalha com todo esse diferencial. Uma parte apenas a questão, quando tu falava do Brasil país católico, sim, nós temos uma grande herança cultural católica, esses cenários vêm mudando e cada vez mais, apesar do número majoritário católico, cada vez mais o Brasil é reconhecido como um país de grande diversidade religiosa. Exatamente, né? Porque somos um país imenso. Exatamente, então nós não temos uma uniformidade religiosa no Brasil, seria impossível, mesmo entre católicos, né? São muitos catolicismos no Brasil. Exatamente. Então vocês continuam com a gente então no próximo bloco, quando a gente vai ver aí como, vamos saber como funciona o ensino religioso em escolas particulares. O ministro do Trabalho afirmou em Porto Alegre que as mudanças na lei trabalhista devem ser editadas ainda este ano. Ronaldo Nogueira participou de um tradicional evento com empresários gaúchos. O ministro participou da reunião almoço Tá Na Mesa da Federação nesta quarta-feira e concedeu entrevista coletiva. Segundo Nogueira, a medida provisória contém alterações que contemplam preocupações de um grupo de senadores a respeito do trabalho intermitente, do trabalho autônomo e das condições de trabalho para gestantes e lactantes. De acordo com o ministro, o imposto sindical obrigatório não voltará a existir, mas o governo apoia a criação de contribuição a ser paga pelos trabalhadores que se beneficiarem de acordos coletivos. A concepção da proposta de modernização da legislação trabalhista procurou observar o cumprimento de requisitos constitucionais, até porque a proposta vem ancorada em três eixos. O primeiro eixo é consolidar direitos. Todos os direitos do trabalhador que estão especificados no artigo 7º da Constituição, esses direitos estão assegurados. Nós, as convenções coletivas, a qual nós regulamentamos, dando força de lei para os acordos coletivos que já se realizavam, nós especificamos em quais situações os acordos coletivos poderão deliberar. A reforma trabalhista entra em vigor no mês que vem. E chegamos ao terceiro dia de Jornada Nacional de Literatura e o evento segue com diversas atividades culturais e com muitos debates. Vamos saber os detalhes agora direto de Passo Fundo, na UPF, com a repórter Dalva Bavaresco. Bom, a gente teve um probleminha com o áudio, como vocês puderam ver aí com a Dalva, mas a gente volta a fazer contato com ela em seguida. E depois, no programa de hoje, nós estamos aí avaliando a decisão dos ministros do STF que autorizaram o ensino religioso privado. Isso a gente vai ver no próximo bloco como é que funciona aí nas escolas privadas essa questão do ensino religioso. Depois do intervalo, veja então como é que as escolas particulares ensinam a religião na sala de aula e ainda hoje as ações de combate ao câncer de mama nos hospitais na capital durante o Outubro Rosa. Nós já voltamos. Estamos de volta e vamos direto a Passo Fundo, saber os detalhes da Jornada Nacional de Literatura lá da cidade com a repórter Dalva Bavaresco. Olá Dalva, boa noite, é contigo. Olá Fernanda, agora sim, boa noite a você, boa noite a todos. Eu venho para contar que nem só de literatura vive essa jornada nacional de literatura. Como vocês podem ver no palco, a gente também tem dança. É um espetáculo que está acontecendo nesse momento, abrindo a programação da noite aqui na tenda principal, no espaço Suassuna. E quem vai contar para a gente o que é que está acontecendo ali no palco é o nosso comentarista, o colega jornalista da rádio FM Cultura, além de escritor e patronável da Feira do Livro de Porto Alegre. Dil, conta para a gente, boa noite. Tudo bom Dalva? Bem, é um espetáculo que trata, evidentemente, da figura da Clarice Lispector, dividido em três partes, nascimento, infância e vida adulta. Um espetáculo, como a gente está acompanhando aqui, que mistura, além da literatura, dança e artes visuais. Não me toque, estou cheia de lágrimas. Exatamente, muito bonito, a gente está vendo aqui, está super bacana. Começou há cerca de 20 minutos, mais ou menos, e depois desse espetáculo vai acontecer o debate, que é o debate principal do dia de hoje e tem a ver justamente com os quatro grandes homenageados dessa edição do festival, dessa edição da Jornada Nacional de Literatura. São os escritores, Ariano Soassuna, Carlos Drummond de Andrade e Clarice Lispector, que a gente viu aí sendo representado no palco, e também Moaciris Klier. E tem muita gente boa participando desse debate, né, Dil? Exatamente, Dalva. Quem falará a respeito da obra deles são a Cíntia Moscovitch, a Nádia Gottlieb, o Ricardo Silvestrin e o Braulio Tavares. Inclusive, pela tarde eu acompanhei a coletiva dos quatro painelistas, e eles falavam, além, claro, da obra desses grandes autores, eles falaram também na coletiva sobre como, às vezes, existe uma certa dificuldade ao reunir e conservar o acervo desses autores. E a gente também conversou com a Cíntia Moscovitch, escritora que vai participar, então, desse debate, desse painel, agora à noite, depois da apresentação de dança. Vamos ouvir o que ela falou? Faz parte dessa grande homenagem que se faz a Carlos Drummond de Andrade, Ariano Soassuna, Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade. E, claro, são os, vamos dizer assim, os fundadores, né, os fundadores dessas literaturas. Cada um do seu jeito, cada um no seu quadrante, no seu quinhão, cada um deles enveredou por um tipo de literatura que nos permite hoje estar falando sobre literatura aqui. É uma coisa, assim, excepcional que eles tenham cada um de seu modo escrito o que escreveram. É uma coisa fenomenal. E são todos eles falecidos, infelizmente, e nos toca realmente homenagear com muita ênfase e com muita infusão. Eu acho que, assim, ó, Esclier, pela grande variedade de obras, né, Esclier escreveu obras, assim, de A a Z, né, obras tanto contísticas quanto romanescas, para ensaios. A Clarice também tem obras para público infantil venil, público infantil, crônicas, contos, romances, que são atemporais, né. O Ariano, com uma obra dramatúrgica excepcional, uma obra romanesca também excepcional, um grau de fantasia que faz dele, assim, eu acho que, eu acho que, creio eu que seja o autor mais adaptado para a televisão. Carlos Drummond de Andrade, não há ser humano, não há brasileiro, não há ser humano que não tenha lido Carlos Drummond de Andrade. Sejam as crônicas do Drummond, sejam aqueles poemas excepcionais, não pode ter um ser humano letrado dentro do território brasileiro que não tenha lido Carlos Drummond de Andrade. Faz pouco tempo que eles morreram, esses caras deixaram um legado que é atemporal e que é universal, e que forçosamente todos lerão em qualquer tempo do passado e do futuro. Está aí, então, o assunto, o tema do debate, da conversa, que vai começar daqui a pouquinho, após a apresentação de dança que conta com um grande público. Atendem que nós estamos sem capacidade para mais de duas mil pessoas. E logo mais a gente volta com outras informações sobre mais atividades que movimentaram a programação de hoje, com destaque para a oitava jornadinha de literatura com as crianças, Fernanda. Ok, Dalva, até já. E no programa de hoje nós estamos avaliando a decisão dos ministros do STF que autorizaram o ensino religioso confessional nas escolas públicas brasileiras, ou seja, vinculado a uma crença específica. Mas e quanto ao ensino privado? Uma missa festiva para celebrar o dia de São Francisco, que é comemorado hoje. O santo católico é tido entre os fiéis como o padroeiro dos animais. Foi missa completa com a presença do bispo auxiliar e vários sacerdotes. Teve orações, eucaristia e bênção aos animais. A parte dos cânticos é quase uma catarse coletiva. A celebração que poderia estar em uma igreja acontece no pátio do Instituto Educacional São Francisco, uma escola privada ligada à rede de ensino da Cúria Metropolitana de Porto Alegre. Aqui, o ensino religioso é confessional de fé católica. Professor da disciplina há 12 anos, César Ritter tem formação em filosofia e afirma que a escola evita o proselitismo religioso. Penso que o ensino religioso vai só agregar. Porque mesmo que seja confessional, seja de uma religião, os valores eu posso aproveitar na vida de qualquer pessoa. Então acho que nesse sentido sim, o problema é quando as instituições talvez não tiverem pessoas preparadas ou apenas ensinarem um caminho. Isso talvez possa ser um pouco prejudicial para a formação humana integral da pessoa. Luciano Silva tem os dois filhos matriculados na escola. Ele é diácono da igreja católica, mas diz que a instituição não doutrina os filhos para a religião. Todas as crianças aqui são católicas, espíritas, evangélicas e nunca houve um caso aqui que de repente pudesse segregar uma criança ou excluí-la de alguma forma. Até porque o ensino religioso, mesmo confessional, aqui no São Francisco em particular, ele é um ensino religioso que agrega todas as religiões. No sexto ano, meu filho estudou aqui o ano passado, né? No sexto ano, eles estudam budismo, islamismo, judaísmo, até porque o importante é que se respeite todas as religiões. Eu gosto da aula de religião porque a gente aprende sobre várias religiões do mundo inteiro, assim. A gente aprende bastante, aprende a respeitar e cada dia tem um conteúdo melhor ainda. É bem legal porque a gente aprende sobre várias coisas, a gente aprende sobre santos, várias coisas, a gente faz trabalhos sobre isso. Ainda que a decisão do STF seja apenas sobre o ensino religioso na rede pública, o Simpro, o Sindicato de Professores do Ensino Privado, tem posição. Na prática não altera, porque de fato os alunos, quando são matriculados na escola, eles participam das aulas de ensino religioso. Aqui no estúdio, nós seguimos conversando então com a assessora de ensino religioso do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação do Estado e presidente da Associação de Professores de Ensino Religioso do Rio Grande do Sul, Janete Cavalcante, e com Renato Machado, coordenador dos cursos de Pedagogia e Teologia da Universidade La Salle. Vocês estavam até rindo aqui, né, enquanto a gente estava vendo essa matéria, porque é bem isso, né, quando é interreligioso, inclusive para o aluno parece ser mais interessante, é isso? Toda a vida. E a gente tem que lembrar o seguinte, né, a Constituição do Rio Grande do Sul, né, ela fala do ensino religioso, né, e ela dá um passo a mais do que a própria LDB. Ela vai, o ensino religioso na LDB e na Constituição do país, ela é para o ensino fundamental. O Estado do Rio Grande do Sul, ele tem o ensino religioso na educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, passando pelo curso normal, a EJA, e vê-se dessa forma o ensino religioso, quer dizer, já é um avanço além da própria LDB que a gente tem. E só temos três estados no país que têm o ensino religioso como educação básica, que é o Rio Grande do Sul, interreligioso, o Rio de Janeiro, confissional, e Goiás, que diz que é o ensino religioso globalizado. Então, é essa forma que esses três estados realmente têm um aluno, a formação do aluno como um ser integral, que não só pode ser visto só no ensino fundamental. Ele tem que vir da educação básica, toda a educação básica, para ele sair como cidadão completo em sua formação. Professor? A gente conversava aqui também, como é importante nós diferenciarmos escola privada e escola confissional. A escola confissional também é privada, mas nem toda escola privada é confissional. A escola confissional é aquela caracterizada por ter sido fundada, por ser mantida por alguma confissão religiosa. Porto Alegre é a cidade do Brasil que mais tem escolas católicas. Esse é um dado que a gente já tem há algum tempo, nós temos muita escola católica em Porto Alegre, mas não são as únicas confissionais. Nós temos o Colégio Batista, o Colégio Israelita, nós temos, agora não me recordo de outros, mas enfim, Adventista, exatamente. Então, isso tudo são escolas confissionais que também têm o ensino religioso na sua grade curricular. A escola confissional tem direito, sim, de fazer o ensino religioso confissional. É um direito que lhe assiste. Mas há mais de 20 anos atrás, nós já discutimos em nossas primeiras formações de ensino religioso, de que, bom, o direito existe, mas é ético que a escola confissional faça o ensino religioso confissional. E a pergunta vem do seguinte, nós não podemos mais partir do pressuposto de que o público que está numa escola confissional está lá porque ela é determinada confissão. Nós não podemos partir do pressuposto que alguma escola católica de Porto Alegre tenha todos os seus alunos católicos e que todos estejam lá porque a escola é católica. Isso seria um equívoco muito grande. Mesmo que fosse assim, esses alunos todos, se fossem eles todos de uma única tradição religiosa, eles têm direito a um ensino religioso que ensine sobre o fenômeno religioso, que ensine sobre a religiosidade humana, sobre as tradições religiosas em geral. O respeito à diversidade. O respeito à diversidade, exatamente. Isso é um direito deles como seres humanos. E aí sempre houve uma questão dentro da escola confissional, que veio evoluindo ao longo do tempo, de diferenciação de espaços para tratado religioso. Então uma coisa é a disciplina chamada ensino religioso, que ela está lá dentro do currículo, ela aprova ou reprova, o aluno tem que ter a frequência normal dentro dessa disciplina. E aí nós precisamos de objetividade para avaliar esse aluno. Ele não pode ser avaliado por uma questão subjetiva do que ele acha ou deixa de achar, mas existem questões para serem arguídas mesmo no ensino religioso. E outra coisa, aí falando mais da escola católica, a pastoral escolar. Aquilo que nós vimos ali da escola São Francisco não é organizado pelo ensino religioso, mas pela pastoral escolar. A pastoral escolar faz uma, a gente chama de animação, às vezes, no sentido de dinamização daquela identidade. Alguns cuidados que se precisam ter são de que, por exemplo, se for possível, ao se fazer uma celebração religiosa, não fazer isso num horário escolar, no horário das aulas, melhor. Que ela seja aberta à comunidade e que vão na celebração aqueles que quiserem. Exatamente. E que quando se quiser fazer alguma coisa nesse sentido, no horário de aula, que ela não seja uma celebração também embasada apenas numa confissão religiosa, mesmo numa escola confessional. Ela pode ser uma celebração ecumênica interreligiosa dentro da escola confessional. Então, mesmo dentro de um espaço marcado por uma determinada tradição religiosa, determinada igreja, é possível, sim, nós termos um espaço no currículo para o trabalho com a diversidade religiosa. Sim. Vocês falavam, inclusive, da diferença que muita gente, até pouco tempo e ainda hoje, chama a disciplina de religião. Isso. É, esse é um problema sério, porque às vezes a gente pega professores pelos hábitos antigos. Porque como no início a religião oficial do país era o catolicismo, e realmente era o que se ensinava na disciplina. Então, era religião. Mas mesmo nessa época, já se chamava de ensino religioso, né? Mas ficou só religião. Então, a gente ainda pega muita gente, ah, porque eu gosto do ensino religioso, interreligioso, porque isso aqui, mas fala de religião. Então, a gente sempre tenta corrigir, é porque o próprio nome, a identidade da disciplina está no nome. Ninguém diz, eu dou aula de letrinha, nem dou aula de números. Eu dou aula de matemática, aula de português, aula de ensino religioso. Sim. Então, no momento em que o professor, ele assume a sua identidade enquanto professor de ensino religioso e acredita no que está fazendo, há toda essa mudança. A gente achei lindo, a gente riu justamente quando viu o aluno falando, a gente aprende de diversas religiões do mundo. A gente só aprende a respeitar aquilo que a gente conhece. Exatamente. E os nossos alunos têm que conhecer para respeitar e reconhecer o espaço do outro. Exatamente. E trazendo, então, de volta essa questão do STF aí, do confessional, né? Então, pensando na possibilidade de uma religião, ou de algumas, né? Serem ensinadas ali. Vocês como profissionais, vocês se preocupam de alguma maneira de como isso possa, né? Deturbar ali essa questão do que é o ensino religioso e realmente virar religião, catequese. Doutrinação. Olha, quanto ao Estado, a Seduc, ela tem essa posição. Já no dia 28 de setembro, saiu a votação, né? No dia 26. No dia 27, nós já mandamos para todas as coordenadorias regionais de educação, já encaminhamos para que elas enviem para todas as escolas, uma manifestação da Seduc quanto a essa situação. Sim. Dizendo, no Estado do Rio Grande do Sul, nada muda. Eu trouxe até aqui, para a gente poder, para ter a ideia, que nós passamos para, pedimos para que fosse mandado para todas as escolas, né? Então, só o finalzinho diz assim, Nesse contexto, a decisão exarada da STF em nada altera a concepção de ensino religioso desenvolvida nas escolas públicas do Estado do Rio Grande do Sul. Sim. Como área de conhecimento, resolução do Conselho Nacional de Educação, número 7 e número 10 de 2010, é integrada ao conjunto do currículo escolar de oferta obrigatória e matrícula facultativa. Os professores são efetivos ou contratados sem vinculação obrigatória a nenhuma religião, que é diferente do Rio de Janeiro, não é? A denominação, devendo cumprir as determinações legais quanto à sua formação profissional. No caso do Rio Grande do Sul, ter uma licenciatura e estar aberto a fazer as formações dadas por essas entidades que eu te falei. O Conselho do Ensino Religioso, a Associação de Professores, as universidades. Cursos específicos do ensino religioso. Então, dessa forma, a gente passou no dia 28 de setembro para todas as coordenadorias para passarem para todas as escolas. No Estado, nada muda. E agora a gente viu também que pelo próprio sindicato das escolas particulares, elas chamam e disseram que não vai mudar. Isso deixa o gente muito tranquilo. Sim, aqui. Professor, gostaria de encerrar rapidamente? O critério do ensino religioso é a formação específica, né? Sim. Então, aqui eu quero novamente fazer esse apelo, que é bem importante. Passou da hora, não passou da hora, mas assim, está caindo de maduro uma licenciatura em ensino religioso. Sim, é importante. E é possível, né? Eu acho que nós temos várias universidades aí que poderiam fazer isso com um primor muito grande. E mais, né? Em tempo da universidade se preocupar com captação de aluno, nós teríamos, com certeza, uma licenciatura onde nós teríamos um número muito grande de alunos interessados, porque essa formação ainda não foi oferecida. E uma outra questão, a gente não pode deixar de destacar aqui um grande vácuo que existe na lei atual sobre o ensino religioso, que é a não obrigatoriedade do aluno cursar o ensino religioso. Ele é facultativo. E é uma contradição legal, né? Porque no artigo do ensino religioso se fala que ele é parte integrante da formação fundamental do cidadão, mas é facultativo. Quer dizer... São muitas questões ainda que precisam ser discutidas. Então, isso realmente, isso merece um cuidado, né? E isso mostra, talvez, muito daquilo que nós, como sociedade, temos como concepção religiosa. E aqui, para terminar, eu quero dizer uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas de fundamentos no ensino religioso, na pedagogia do Nila Salle, eu sempre começo dizendo que nós temos um ditado popular no Brasil que tem que ser superado, que é o ditado que diz, religião, política e futebol não se discute. Não se discute. Quer dizer, a coisa está como está, porque a gente segue esse ditado também. Temos que discutir, né? Muito obrigada, então, pela presença de vocês aqui hoje, discutindo esse assunto tão importante com a gente. Estamos bem felizes de estar em estado aqui. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado pelo convite. Menos emprego no agronegócio, limpeza pública suspensa na capital e orientações para a TV digital. Veja um resumo de notícias desta quarta-feira. O saldo de empregos formais no agronegócio gaúcho recuou pelo quinto mês consecutivo em agosto. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, o setor perdeu 2.500 postos de trabalho com carteira assinada no período. O maior número de demissões aconteceu na fabricação de produtos de fumo. Já o melhor resultado aconteceu nas atividades de abate e produtos de carne. A Cotravipa suspendeu por tempo indeterminado os serviços de limpeza e coleta seletiva em Porto Alegre. O motivo é a falta de pagamento por parte do município desde agosto. A dívida chega a aproximadamente 4 milhões e 700 mil reais. A Prefeitura alega dificuldades financeiras. A entidade responsável pela digitalização da TV no Brasil esclareceu detalhes sobre o processo de migração do sinal analógico. A instituição também deu orientações sobre o início da distribuição de kits gratuitos com antena e conversor para a população de baixa renda cadastrada em programas do governo federal. A lista de beneficiários é fornecida pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Maiores informações no site da entidade ou pelo telefone 147 com CPF ou NIS. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã em todo o Estado. E ainda, jornadinha literária estimula hábito da leitura entre as crianças. É daqui a pouco. Estamos de volta e está na hora da previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. E tem alerta, viu? O Estado ainda se recupera da ventania do último domingo e, segundo a Defesa Civil, dois municípios decretaram situação de emergência. São Monte Negro, na região metropolitana, e Campinas do Sul, no norte do Estado. E já vem vindo mais uma frente fria que se aproxima pela fronteira, como nós podemos ver no nosso mapa. Então, a partir do fim da tarde de amanhã, tem previsão de temporal na região. Não deve ser nada tão grande como no último domingo, mas deve ser chuva forte, que requer sempre cuidado, né? Nas demais áreas, é sol entre poucas nuvens e tempo firme o dia inteiro. As temperaturas sobem mais um pouco. Vamos conferir, então, algumas cidades. Em Bagé, elas ficam entre 15 e 26 graus. Mesma mínima prevista para Cruz Alta, que pode chegar aos 29 graus. E aqui na capital, a quinta-feira vai ser de calorão, de até 32 graus. O mês de outubro é marcado mundialmente pela luta contra o câncer de mama e incentiva a mamografia. O Rio Grande do Sul é uma das três unidades da Federação, junto à Brasília e Rio de Janeiro, com maior taxa anual de mortes por câncer de mama entre as mulheres com mais de 20 anos no Brasil. Em 2017, a estimativa é que quase 60 mil novos casos no país aconteçam, sendo 5.500 aqui no Estado. O Hospital Moinhos de Vento, em parceria com o Instituto da Mama, promove durante as quartas-feiras do mês de outubro o primeiro congresso para leigos em câncer de mama, para esclarecer dúvidas sobre tratamento, nutrição, reconstrução mamária, entre outros temas. O Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro lideram as estatísticas em incidência e mortalidade da doença. 10% dos cânceres de mama são hereditários, mas não são todos. Então, às vezes, as pessoas ficam pensando, ah, mas eu não tenho ninguém na família, então eu não preciso me cuidar. Não é assim que funciona. Sendo mulher e cada vez mais idade, mais chance de ter câncer de mama. Quanto mais as pessoas e as nossas pacientes souberem que elas podem ter uma estrutura que possa, ela mesma se sentir tranquila internamente com ela mesma, não só a equipe de saúde, não só todo o atendimento externo, a estrutura familiar, enfim, né, se ela mesma tiver recursos internos para lidar com isso, melhor ela vai se sair. Já no Hospital Ernesto Dornelles, o Outubro Rosa começou diferente. O hospital disponibilizou, sem custo, 150 mamografias e 50 ecografias. A ação lotou o corredor e dobrou o número de participantes em relação ao ano passado. Além dos exames, também foram disponibilizadas medição de pressão e orientação nutricional. Essa é a segunda edição da atividade. Até o final da manhã, 300 pessoas foram atendidas. O mais importante é tu prevenir e se tratar, né, por isso que eu estou aqui hoje, para passar pelos médicos, fazer os exames. A gente tem que se cuidar, né, depois de uma certa idade. Nós temos aqui no hospital uma comissão chamada Pró-Saúde, que tem esse intuito de promover ações voltadas para a comunidade, com o intuito de promover saúde e colocar na vida das pessoas essa reflexão sobre a responsabilidade que cada um tem pelo seu autocuidado. No ano passado, a equipe fez três diagnósticos de mulheres com câncer de mama. Detectar em estágio inicial traz chance de cura de 90%. Por isso, é importante facilitar o acesso. As pessoas acabam tendo dificuldade de fazer os exames. Aqui a gente está vendo muitas pessoas que... Eu atendi paciente aqui hoje com 65 anos e é a primeira mamografia, né. Então, o acesso dificultado possibilita procurar já numa situação mais precária. O grupo Banco de Lenços de Capão da Canoa também foi até o hospital contribuir com a ação. Como nós não temos em Capão da Canoa o setor de Oncologia, então nós procuramos os hospitais de Porto Alegre e estamos entregando para mulheres em tratamento de câncer, de quimioterapia, para deixá-las mais belas. No Hospital Moinhos de Vento, as atividades serão realizadas até o dia 25, de forma gratuita e aberta à comunidade. No Ernesto Dornelis, a ação ocorreu apenas nesta quarta-feira. Mas na próxima sexta-feira, dia 5, às 10 horas da manhã, vai ocorrer uma palestra sobre sexualidade das mulheres afetadas pela doença. Não tem custo e não é necessário se inscrever previamente. E vamos voltar agora a Passo Fundo, de onde a repórter Dalva Bavaresco traz mais informações sobre a jornada de literatura. Olá, Dalva! Fernanda, por aqui o espetáculo de dança que a gente mostrou há pouco, acabou e agora sim começou o debate sobre os quatro escritores homenageados nessa 16ª edição da Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, que são os escritores Ariano Suassuna, Carlos Dumont de Andrade, Clarice Lispector e Moaciris Klier. A gente vê que a casa está cheia, o que faz alegria também dos organizadores. Um deles é o reitor que está aqui comigo, o reitor da Universidade de Passo Fundo, onde se concentra a programação principal. Enquanto reitor, o balanço é positivo? Sem dúvida nenhuma, estamos no terceiro dia de jornadas e o resultado, espetacular. Estamos todos muito emocionados, motivados para que esta festa de literatura tenha continuidade. Por quê? Lá em 2015 nós tivemos que suspender, mas estamos aqui retomando esse projeto maravilhoso com esse público que nos aplaude a todo instante, aplaude a iniciativa da Universidade de Passo Fundo em protagonizar mais um espetáculo belíssimo das artes e principalmente da literatura. O que a Jornada Nacional de Literatura representa para a cidade de Passo Fundo? Fundamental. O propósito das jornadas é formar leitores. Uma universidade como a nossa, uma universidade comunitária, tem na sua gênese o envolvimento com a comunidade. e formar leitores é uma das nossas missões. Então, proporcionar a formação de leitores aqui na universidade, em toda a nossa cidade, nos diversos espaços que a Jornada Reformulada está oferecendo, sem dúvida nenhuma, é um motivo de muita alegria para todos nós. Jornada que já é até patrimônio artístico e cultural aqui do Rio Grande do Sul. Não tenha dúvida, né? Nós somos a capital nacional da literatura, exatamente por isso que nós estamos apresentando aqui na nossa cidade, na nossa universidade. Certo. E um dos motivos que fazem da jornada um centro de formação de leitores é a movimentação de crianças. São 20 mil crianças esperadas na oitava jornadinha que está acontecendo. E a gente vai ver agora como elas dão vida aos corredores, a essa bonita festa que acontece em Passo Fundo. Elas animam as manhãs e tardes da Jornada Nacional de Literatura. São as crianças que participam da Jornadinha, este ano, na oitava edição. Você está gostando? Sim. E por que é legal? É porque tem livro e a gente aprende muita coisa. A gente olhou que a leitura também pode ser educação. Por que você está gostando da jornada? Está divertido e também está bem legal. Para despertar o interesse das crianças, a jornada organiza diversas atividades lúdicas. Além de pintura e desenho, tem também brincadeira interativa. Aqui os alunos podem mexer com as peças. E lá atrás temos ainda livros pendurados. Os estudantes ficam folheando esses livros e assim embarcam no universo das histórias. As crianças também assistem a peças de teatro e outras apresentações artísticas. Mas a participação no evento começa bem antes, ainda nas escolas com a pré-jornadinha. O protagonismo das crianças tem relação a questão da jornada da literatura. Ou seja, eles leem, eles interpretam os personagens na qual eles leram, eles fazem as apresentações para os grupinhos deles, eles alteram os espaços das escolas e vêm para cá para ter o contato com seus autores. A gente leu assim diversos livros dos autores, fizeram desenhos, fizeram maquetes, fizeram teatro. Então o envolvimento deles vem desde junho que a gente está envolvida nesse trabalho. E eles adoram. Cada vez que eu chego com uma obra nova, eles ficam radiantes. E nos dias do evento, elas têm a oportunidade de conhecer e conversar com os autores que leram. Essa última tenda eu falei com mais de 1.700 crianças hoje. E no começo, no final é um pouco cansativo, mas a gente faz isso porque eles também interagem. Eu te falei que essa última turma veio de Barra Funda, de uma cidade que eu não conheço, do Rio Grande do Sul, e eles vieram muito animados, perguntando coisas dos livros, perguntando qual é a nossa sensação em escrever um livro. Então é absolutamente maravilhoso. Assim, a jornadinha de literatura ajuda a despertar a curiosidade dos pequenos pelo mundo das letras, contribuindo para a formação de novos leitores. Está aí, então, a jornadinha, que é a verdadeira alma desse evento. Mas também tem muita programação para os adultos. Não é mesmo, Gil? Hoje à tarde teve muito destaque na programação. Exato. Eu acho que um grande destaque hoje foi a poesia que foi debatida aqui. Eu conversei com um dos painelistas, o José Eduardo de Grazi, e ele me contava que ficou muito satisfeito não só com o debate em si, mas também com a presença do público. Um público muito diversificado. Tinha gente jovem e também gente de mais idade, demonstrando que todo mundo estava ali em busca de poesia, de conhecimento, e falando desse gênero, que é super bacana e super difícil também. Amanhã a gente traz mais detalhes sobre todas as atividades que estão rolando aqui na 16ª Jornada Nacional de Literatura e 8ª Jornadinha. Fernanda, voltamos com você. Uma boa noite. Boa noite, Dalva. Até amanhã, então. E você assiste a seguir ao Debate TVE, que vai falar sobre privatizações. Nós voltamos amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. E aí E aí E aí Tchau, tchau.